Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui o box que eu cheguei, que eu fiz ontem Eu acho que eu cheguei a conclusão de que a melhor forma de fazer é laminando com contact transparente Dá uma qualidade melhor, uma consistência maior pro box, mas deixa eu mostrar aqui Esse é o box pra coleção Noites das Trevas Metal Você vê aqui, um dos lados Tiro o outro lado A parte de trás A parte da frente E o topo Aqui pra vocês verem plantado Ele é um papel cartão É 250 gramas Ele é grosso Essa parte aqui Ela não abre Ela é fechada Não sei se dá pra ver aqui por dentro Mas ela é fechada Essa parte Ela é pregada Na parte inferior Você vê que ela tem uma camada Por baixo Nessa parte Ela é fechada 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 Ela é fechada